Tem alguém que quer desafiar o Bambam aqui? É isso? Emílio, eu trouxe uma mulher Eu trouxe uma mulher pra ganhar dele hoje Tá no meu time, tá? Trouxe uma mulher Mas antes eu queria deixar um recado aqui pra todo mundo O Sansão Libanês já era E agora eu quero cinco ônibus Foram dois, eu quero cinco Olha lá, mohada São cinco São cinco Você é maluco, velho Cinco ônibus Você é maluco, é isso mesmo? Eu abro o desafio pra quem quiser do Brasil Achar que é forte o suficiente E o negócio é o seguinte Eu desafio no braço de pé ou depois Tá desafiado também Ele Você desafia o Murray? Agora, agora Agora, agora O Bambam já tá se desvizando Agora Agora, agora, não vai regar o Murray Vai lá Vai lá, Bambam Agora Desafio o Murray Desafio Vai lá Vai lá, Murray Vai lá, Murray Arregou Desafio agora Agora Arregou Agora eu quero ver Bate na costa, pai Bate Bate Tensão Tensão na regra Na regra Na regra Deixa aqui o nosso hábito agora Deixa ele fazer todo Beleza Outra luta, pessoal Passa a bola na mão Ele é bom, ele é bom O braço dele ainda está doendo agora Eu quero ver agora Murray Vamos ver O Murray Peguei você, Murray Até porque Esse esporte não é meu esporte Não é o meu Mas Vamos lá, né Vamos lá Esse é o lobo O lobo O lobo mutante Então vamos lá Atenção Vamos ver Feio de mesa Espalma as mãos Espalma, não Não pode Não pode Não pode Tem que pegar Solta as mãos Solta as mãos Tem que fechar as mãos Com os cotovelos na mesa Podia não ficar lá Cotovelos na mesa O Brasil, quer ver? Vamos deixar para o domingo que vem Então Não, vamos agora Vamos agora É agora É agora Não dá Não dá Não dá Não dá Tem que ser na mesa Arregou Vamos lá Tovelo aqui, ó Vamos lá, bamborra Tovelo aqui Arregão Atenção O Brasil, eu sou mutante, porra Mão espalmada É o homem mais forte do Brasil, hein Seis vezes campeão Atenção Abre o polegar Vai arrancar o braço Abra De pé Peraí que eu vou fazer com o Falcão Campeão dos campeões Vai lá, bambor Muhai O Muhai, lembra que ele não tem esse Tensão, tensão Peraí Tensão Vai perder o braço Tensão Calma Calma O negado não quer perder nem no 2 ou 1 Vamos, vamos, vamos Vamos Cotovelo na mesa Vamos lá Concentração aqui Silêncio, por favor A mão do cara é gorda pra caralho Foi Peraí, calma A boca Peraí, tá botando o tabu em cima Aí não, peraí Vai perder Vai perder Atenção já Foi Não O braço tá fora da mesa aí Bambam, faz o que eu fiz Eu vou arrancar o braço dele, Brasil Sou mutante Mão espalmada Deixa e coloca aqui Faz o que eu fiz pra na passada que você ganha, bambam Vai lá Vou ver os gols com você, foi só um testinho Só pra esquentar Tensão Tensão Valendo 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 Valeu Valeu Puxa com o pai Tranquilo Pramita de boa Pramita de boa Pramita de boa Quer que eu viro buraco Não tem empate Vamos embora Vamos embora Luta 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 Jogou no corpo Jogou no corpo Ele soltou E aí, o que aconteceu? Amarrar a mão Amarrar a mão Bora amarrar Então vai amarrar a mão Bora Tem que ser rápido Tá comigo Vamos lá Vamos lá que estamos sem tempo, bambam Vamos lá Amarrar Palma Tensão Eu não sabia que exista isso aqui Cotovelo Cotovelo não compara Tensão, vai lá Não, não Não, não pode Tensão Aqui no programa do Gugu Você está vendo Nesse exato momento Bambam Será que ele vai pegar ou não? É o mutante do Brasil O cara tem 140 quilos O mutante tem 100 É questão de honra O mutante Não arrega agora não Sempre dando uma desculpa Não pode fechar a mão Vai Olha só a coxa Agora vai Calma aí, narrador 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 Seu polegar Alguns tem liberados É normal, isso aí pode Bombeio tudo isso Não, mas você pode entrar também Não, não, não Não pode nem fechar a mão Vai, bambam Aquela pegada lá, bambam Fecha os polegar Vai Vai lá Daqui a pouco Deixa a mão Vai lá Agora sim Agora sim Falta Não é possível Falta Não é possível Falta Atenção Há dúvidas Qual é a dúvida? Saiu o cotovelo do bambam É falta Oficialmente é falta Falta Vamos embora Faz direito De novo Vamos embora Calma 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 Vai, bambam Vai lá, bambam Vai, bambam Vai, bambam Vai, bambam Vai, bambam Vai, bambam Calma Tem que colocar O que é isso? O muhai está bravo O muhai está bravo Cotovelo O muhai está bravo Pega Palmas, mão Atenção Palmas, mão Vamos lá Zou com o chão Duas faltas Duas faltas Duas faltas Vitória de muhai Perdeu, bambam Perdeu, bambam Perdeu, bambam Perdeu, bambam Perdeu a oportunidade Muito bem Obrigado, bambam Pera, pera, pera Duas desvantagens Acabei de ganhar Do aluno dele E com ele Ficou no páreo E se ele quiser Eu desafio Essa parada que eu volto aqui Só para arrancar o braço dele Porque não é leal Duas disputas Valeu Valeu, gente Obrigado, gente